Música Nós estamos aqui próximos da entrada da universidade na rótula da faixa nova com o policial Marcelo que está aqui monitorando e acompanhando o trânsito Policial, como é que está o trânsito no dia de hoje, nesse segundo dia de provas comparado a ontem? O que nós percebemos é que o movimento está mais intenso num horário diferente do de ontem Ontem nós tínhamos um trânsito intenso a partir das 11 horas e 30 minutos Hoje ele começou a ficar com maior fluxo a partir das 12 horas O que a gente percebe é que os candidatos deixaram para sair um pouco mais tarde do que no dia de ontem Mas para quem está saindo de casa agora, existe tempo hábil Nós fizemos esse trajeto do trevo da rodoviária, do viaduto da rodoviária até a rótula da avenida Roraima Em 20 minutos com o trânsito já intenso, no horário de maior pico Então o pessoal pode ficar tranquilo que existe tempo hábil ainda para chegar no horário da prova E por que tu acha que eles saíram um pouco mais tarde hoje em comparação a ontem? Planejamento, acho que planejaram de uma outra forma O tempo que deslocamento para a universidade A gente quer lembrar a todos os vestibulandos que amanhã a faixa nova vai estar sentindo o único das 6 da manhã às 8 da manhã Jocely Lima para a TV Campos na cobertura do Vestibular 2014 Jocely Lima para a TV Campos na cobertura do Vestibular 2014